Nenê, nenê, para com essa bolinha, por favor, só um pouco, para, só, por favor, cagou pra mim, para com a bolinha, o Han, para com essa bolinha, pelo amor de Jesus, esse sem vergonha aqui, não quer parar de brincar com aquela bola, essa bolinha faz barulho, meu amor, não tem uma bola que não faz barulho não, pra você brincar, por favor, é. Ai, tem uma garrafa d'água aqui, nos comentários mais recentes, nos comentários dos vídeos, não, nos comentários dos vídeos mais recentes, tem um participante aqui atrás do vídeo, tudo bem, hein, nenê, hã, você tá de boa no cenário, tá ok, né, ok, então tudo bem. No vídeo, no vídeo de hoje, nossa, o que eu ia falar? Máscara aqui, opa, o vídeo de hoje eu vou até confessar, porque eu sempre... Gente, esse mano da furadeira tá tirando com a minha cara hoje, viu? Gente, é bebê café enquanto ele faz a furadeira dele. Meu Deus do céu, gente, não acredito nisso. Por favor, para, eu preciso gravar. Parou? Tá o maior barulho de construção lá fora, então se estiver chegando aqui dentro... E essa pessoa não tá parando, então... Né? Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal, deixa o meu gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação do canal. Um beijo enorme e até amanhã!